O Renato é assim mesmo? Fiquei 11 dias trancado no quarto, tomando água da pia. Eu não queria sair do quarto, estava pânico mesmo. Precisei de ser medicado e tudo. E nisso, a Ângela e o Vanderlei estavam na Europa. E eu estava na casa deles. E eles acompanhavam pela câmera da casa que eu não saía do quarto. Aí o Vanderlei ligou para o Renato e falou Renato, o camisque não está bem, cara. E eu lá, trancadinho no meu quarto, o Renato me ligou. Ele falou, irmão, estou passando aí e vou te levar ali no Einstein. Aí quando ele me ligou, caiu uma ficha assim. Falei, putz, estou muito mal. Porque o Renato é um cara muito ocupado. E ele está vindo lá de São Bernardo, aqui no Morumbi, para ir no hospital comigo. Eu falei, não, irmão, eu não quero atrapalhar a tua agenda. Eu falei, não, você é meu amigo, estou indo aí, vou te buscar e nós vamos no Einstein. Que é ele no Morumbi, né? Falei, não, irmão, não, não. Para, cara, tua agenda é corrida pra caramba, não vou estragar teu dia. E daí, a partir dessa ligação, eu vi que estava tudo bem sair daquela nóia do pânico, né? E daí eu saí do quarto, tal, desci. Daí eu falei para ele, não, irmão, não precisa vir, eu estou bem. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Mas posso ir aí? Falei, não precisa. Mas foi por causa da ligação dele que caiu na real que, tipo, já fazia muito tempo. Fez a diferença. Fez toda a diferença. Mas ele estava disposto a ir lá. E, putz, o cara que é diretor de fábrica, eu trabalhei em fábrica, eu estou ligado como é que é a correria. Ele ia. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, ah, o Renato é falso, né? Não é verdade aquele cara. Ela fala, puta, olha, não sei o Renato que você conhece, mas o que eu conheço é amigo, de verdade. Não sei o Renato que você conhece, mas o Renato é falso, né?